Senhor, faze-lhe um instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a desespera Onde houver trevas que eu leve a amor Ó mestre, faze-lhe que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender e ser contender Amar e ser amado Amar e ser amado Porque tanto que se recebe Perdoando é que se é perdoado E é morrendo que se vence Para a vida eterna Amar e ser amado Amar e ser amado Ó mestre, faze-lhe que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender e ser amado Compreender e ser contender Compreender e ser contender Amar e ser amado Amar e ser amado Porque tanto que se recebe E perdoando que se é perdoado E é morrendo E é morrendo E é morrendo que se vence Para não te deter E é morrendo Amar e ser amado 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 Amar e ser amado